O que é o rejunte? E quando você olha eles estão pretinhos, estão começando a escurecer, ficar amarelado E aí fica naquela cara visível que ele não está limpo E convenhamos gente, não é uma tarefa assim muito agradável Existem aí no mercado sim, diversas opções de limpadores, de banheiro por exemplo Aqui em casa a gente já usou o X14, o Veja X14, tem o CIF Porém, você borrifa, você passa, tem que deixar um tempo agindo E você pode tirar depois com um pano, se a sua limpeza for mais superficial Porém gente, estamos vivendo aí uma época de recessão Dinheiro não está fácil Eu poderia trazer esses produtos aqui, fazer o teste deles com vocês Porém, aqui em casa o dinheiro também não está entrando fácil Então eu tenho que encontrar maneiras baratas, rápidas e eficazes De tirar sujeira, limo, mofo do rejunte E eu vou mostrar para vocês o que eu tenho usado aqui em casa e tem funcionado sim Aqui ó, esse aqui é o segredo Água sanitária E vocês estão vendo que ele está num borrifador Isso aqui um dia foi um spray, aquele de garganta Que é a tampa de plástico, tá? E dá para desenroscar e tirar E aí eu comecei a botar água sanitária aqui ó Neste vidrinho de borrifador Ou seja, eu uso pouquíssimo produto E uma escova de dente velha daquelas que a gente já descarta Descartaria mesmo e acaba usando para limpeza de casa Ou você pode usar a sua própria escovinha aí que você tem de limpeza Eu preferi usar uma escovinha de dente velha que ia para o lixo Para poder fazer essa limpeza no rejunte Vou mostrar para vocês como é que está o meu que eu deixei acumular Para trazer esse vídeo para vocês Presta atenção gente Está preto, está vendo? Esse aqui é mofo Vocês conseguem ver? Eu vou tentar dar um zoom bem aproximado para vocês verem Aqui ó Uou Olha aqui ó, de pertinho como o mofo fica Tá gente? Aqui no meu banheiro é muito úmido Então quando você acha que ele está sujo É só sujeira, não Às vezes é mofo Tá? Vou mostrar agora lá em cima Aqui ó Mais clarinho Aí você vem andando Peraí Vem andando Vai escurecendo Tá vendo? O rejunte daqui é velho Na verdade o banheiro precisa de uma reforma Né gente? Precisa ser rejuntado Trocar tudo Mas vou dar a forma baratinha Que é a que eu tenho E que dá para o meu bolso hoje Vamos lá? Esse aqui foi o primeiro cantinho Que eu mostrei para vocês Que está bem sujo e mofado Então a única coisa que tem que ser feita é Borrifar a água sanitária Não tem problema escorrer, tá? Porque aqui ó Você vai aproveitar e limpar os de baixo E a gente vai esfregar Tá vendo a sujeirinha que já está saindo dele? Olha aqui ó Está fazendo tipo um lodinho A gente só vai esfregar Se você tem problema com cheiro de água sanitária Você usa uma máscara Tá bom, né? Tá bom, né? Vocês conseguem ver a diferença, gente? Como clareou, ó, aqui, tá? Olha aqui em cima, aqui, ó, aqui, ó, essa parte aqui, ó, tá preta, essas aqui de volta. Não estão, mas aqui tá escuro, tá vendo? Ó, dá pra ver. Viu a diferença daqui pra cá, daqui pra cá? Vou fazer em outro lugar pra vocês verem bem a diferença. Este quadrado aqui, vamos marcar este aqui do meio. Aqui, aqui, ó, tá? Tá? Leve esfregado, já olha a diferença desse pra esse, tá? Conseguem perceber como esse aqui já tá mais claro que esse? Agora vamos fazer aqui em cima. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado da dica Economia Doméstica, gente. Deixa aí o seu curtir se você gostou da sua dica, compartilha com quem você acha que vai gostar também, tá bom? Não joga o vidrinho de spray de garganta fora, ele serve pra ajudar muito e botar material de limpeza e você economizar também, tá bom? Beijo, tchau!